Bem, tem uma má e uma boa notícia. A má notícia é que não vai ter vídeo do Taiti. Esse ano não fui, não estava na escala, então acabei não indo. Muito triste, mas a boa notícia é que agora vai ter vídeo pra caramba. Estou aqui em Galícia, Espanha. Galícia, Espanha fica no norte da Espanha, ali pertinho de Portugal. Mostra aí o mapa. E vou acompanhar o QS 10.000. Primeira vez que o QS 10.000 aqui na Espanha, de mulheres e de homens. E hoje começa o das mulheres. Minha primeira vez aqui. Dizem que a comida é muito boa. O lugar é fantástico, altas ondas. Vamos acompanhar que vai ser irado. Vai ser o quê? Vai ser irado. Qual é, Felipão? Beleza? Beleza? Tranquilo? Meio metro, meio metro e meio metro e meio metro. Meio metro e três quartos. Meio metro e três quartos. Tem três quartos e um. E a minha dez quartos. Tudo certo, mais tarde. A galera está chegando aqui hoje. Os homens chegaram hoje pra ver como é que está o mar. Eles surfam amanhã e as mulheres estão surfando hoje. Tati está na sexta bateria do segundo round. E a Sil está na décima. Acompanhar. Vambora. Tem uma coisinha. Ah, tem uma coisinha? O que? Um microfone? Não, acho que é... Não sei, através do espírito. Tipo... Ah, é? Você sabe o que é essa facada? Não sei não. É... Tipo, como você está indo rápido, essas coisas. Ah, é tipo aquele relógio da Ripcook, tem que marca várias coisas. Acho que sim. Tipo, parei spray você. willa para ir prazer. Tipo, vou errar. Tipo... 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 Se inscreva no canal 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 Amanhã de manhã começo com as mulheres E depois Os homens Bora lá que a semana está começando Bora fazer episódio